E aí E aí E aí Esse documento poderia me ajudar a ter uma ideia inicial a respeito dessa temática Vamos começar por um instrumento de força maior O que diz a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional? Olha, interessante! Aqui no artigo 39 temos um pouco sobre educação profissional A educação profissional e tecnológica se integra aos diferentes níveis e modalidades de educação E tem como objetivo garantir ao cidadão o direito ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social Ela está classificada em básica, técnica e tecnológica Eu acho que a maioria das pessoas fazem curso tecnológico mais pelo tempo Mas no meu caso Eu escolhi o curso tecnológico de jogos digitais mais por causa dos jogos mesmo Aquela coisa que eu curto bastante Porque é um curso que eu acho que é bastante prático E não poderia ser rápido Mas como eu acho que é bastante prático Eu acho que é bastante prático Mas como eu acho que é bastante prático E mais para a parte prática mesmo Que é o que eu acho que é muito interessante Essa parte que é mais prática me ajuda bastante Porque assim, não tem aquela coisa de prova Que é, tem que estudar e fazer prova e tal Tem umas cadeiras que tem Mas a maioria são prátios finais Que são trabalhos em dupla, em grupo Tem uma interação com o grupo Você faz jogos, projetos E isso ajuda bastante para mim Porque não ia funcionar para um curso Que tivesse provas o tempo todo teóricas E eu acho que para mim o que mais é legal nesse curso É também essa parte prática São trabalhos em grupo As notas são feitas em projetos finais E eu poderia escolher outras áreas Que eu poderia me direcionar depois Para a área de jogos Porém, esse como é a área que eu gosto mesmo Que é de jogos Foi perfeito para mim Porque eu poderia escolher a ciência da computação E depois me direcionar mais para a área de jogos Só que como ele é mais direcionado Você aprende o geral de jogos E aí te dá uma possibilidade maior nessa área mesmo E quais seriam as características Dos tipos de educação profissional? O nível básico contempla a formação inicial e continuada De trabalhadores que já atuam ou desejam atuar no mercado de trabalho Então, neste caso, a escolaridade não é exigida E o que conta são as experiências de vida e de trabalho Em relação ao nível técnico É possível cursá-lo de três formas Integrado, paralelo ou após o ensino médio No integrado, a matrícula e o diploma são únicos Contendo já os níveis médio e técnico Se for paralelo, o aluno terá ao final de seus estudos Dois diplomas O curso tecnológico é uma formação de nível superior Que possui características próprias Diferente daquelas que conhecemos nas graduações tradicionais Uma delas é a organização por módulos Onde o aluno obtém qualificações diversas A partir da conclusão de cada módulo Outra diferença é que os cursos tecnológicos Têm uma menor duração Ao final do curso, o aluno obtém o diploma de tecnólogo E somente tem direito de cursá-lo Aqueles que terminaram o ensino médio O curso superior tecnológico Ele se caracteriza por ser uma modalidade De ensino superior Que prepara o profissional Para um mercado de trabalho mais segmentado Então, ele é um curso de uma duração mais curta Do que a duração dos cursos superiores convencionais E ele vai preparar Vai ter uma dimensão mais prática Ele vai preparar esse profissional Para atuar em áreas bem específicas do mercado Por exemplo, a disciplina que eu trabalho As disciplinas que eu trabalho São disciplinas muito voltadas Para essa dimensão mesmo prática São disciplinas técnicas De manipulação digital Edição digital Pintura digital Então, essas disciplinas Elas já tem um diferencial Em relação a uma formação De um curso tradicional A gente vai fazer uma avaliação única No final do período Em que a gente avalia Todos esses conhecimentos Que foram adquiridos ao longo do semestre Mas essa avaliação Não é uma avaliação meramente teórica É uma avaliação que vai aliar Os conhecimentos teóricos Com os conhecimentos práticos Ele vai apresentar O aluno Ele vai apresentar um produto Um produto acabado Dentro daquela área específica De formação dele E a partir daquele produto Que ele fez Que ele realizou A gente vai conseguir Fazer essa avaliação Do aprendizado desse aluno Então, isso já difere Eu creio que Dos modos de avaliação Dos cursos tradicionais Dos cursos superiores tradicionais O aspecto teórico A gente trabalha Mesmo nas disciplinas práticas A gente trabalha também Com teoria Mas um peso menor Até mesmo por causa Da questão do tempo Do curso Que é um curso reduzido Então, a gente não teria como Trabalhar muito Esse aspecto mais teórico Dentro das disciplinas Embora tenha também Dentro da matriz curricular Algumas disciplinas Meramente teóricas Mas até mesmo Nessas disciplinas Os professores São geralmente Pessoas ligadas Ao mercado também E eles vão Aliar essa teoria Com a prática Então, é muito Muito voltado mesmo Para essa formação Do profissional Para aquela área específica Para aquele mercado específico O Brasil tem uma Tradição universitária Relativamente recente E Um dos últimos países Da América Latina Dos grandes países A consolidar Digamos assim O seu sistema universitário E ao mesmo tempo Ele tem uma grande Contribuição Eu diria até Ousaria dizer Uma grande novidade No contexto internacional Que é A articulação Ainda idealizada Não plenamente realizada Mas a Articulação De três Características Fundamentais Da educação Universitária Ensino Pesquisa E extensão Agora Quando nós falamos De ensino superior É diferente De educação Universitária O ensino superior Ele vai focar Uma das dimensões Ensino E Nessa dimensão Tem surgido Muitas modalidades Os tecnológicos De nível superior Sistema de EAD Então isso A tendência É que isso Possa crescer E até mesmo Ampliar O sistema Da educação Superior No Brasil Mas não é A educação Universitária Então Eu diria Se está muito Na moda Em voga A ampliação Das modalidades De ensino superior A tarefa Fundamental Da universidade Brasileira É articulação Ensino Pesquisa E extensão O artigo 44 Da LDB Nos diz que Os cursos E programas De formação Superior São de quatro tipos Graduação Pós-graduação Extensão E sequencial Aqui diz que Para fazer Um curso sequencial Um dos requisitos Obrigatórios É ter o certificado De conclusão Do ensino médio O objetivo De um curso sequencial É a obtenção Ou atualização De qualificações Técnicas Profissionais Ou acadêmicas Os cursos Sequenciais São de quatro tipos O primeiro tipo É o de formação Específica Ele dá direito Ao diploma Sua carga horária Não pode ser menor Que 1.600 horas E não pode ser realizada Em menos de dois anos O segundo tipo É o de complementação De estudos Voltado para alunos Matriculados Ou que terminaram A graduação Ao final O aluno recebe Um certificado Os outros dois tipos São De complementação De estudos Com destinação Individual Ou coletiva No primeiro O individual O aluno Escolhe as disciplinas Que vai cursar Com aprovação Da instituição De ensino Já no segundo O coletivo A instituição É que elabora A proposta curricular Ambos dão direito A certificado No final Ou seja Nem todo mundo Para ter um nível De superior Para ter uma boa profissão E tudo mais Precisará entrar Na pesquisa E nem todas as extensões Nem todas as universidades Nem todas as faculdades Que tem um bom ensino Pode chegar até A ter um bom ensino Não terão necessariamente Uma incidência social Ou uma extensão Uma aplicabilidade Um retorno Entre teoria e prática Se a gente quiser Definir a extensão Com esses termos Então eu vejo Que essa ampliação Com novas modalidades Ela não coloca em risco Ela não ameaça A educação universitária Mas ela nos ajuda A distinguir melhor Ensino superior Que está crescendo E se ampliando Ele Tem uma função Inclusive uma função social E ela tem Uma inserção No mercado profissional Com uma qualificação Digamos mínima Que vai ser considerada mínima De outra ordem É a educação universitária Que além do ensino De qualidade Tem que ter pesquisa Que possa inovar E tem que ter uma extensão Que possa mostrar Revelar Ou até mesmo Ser um critério Da pertinência De uma universidade Quer dizer Em que medida Esse conhecimento Já que nós estamos Em uma sociedade De conhecimento Ele vai ter Uma incidência social E ele vai transformar Essa realidade Então eu vejo Com muito otimismo Essa ampliação Do ensino superior Que necessariamente Vai necessitar De consolidar A educação universitária Com os três pilares Ensino, pesquisa e extensão Diferenciado desse ensino superior Muitas modalidades de ensino superior De um lado De outro lado O desafio de consolidar Um modelo de educação universitária Bem brasileiro Que articule De forma Intense Ensino, pesquisa e extensão Esse desafio Digamos assim Nós não assumimos De uma forma Ainda Não assumimos De uma forma Corajosa E no dia Que nós fizermos isso Eu tenho a convicção De que será Uma contribuição Do Brasil No cenário Da educação Superior Internacional Curioso Legalmente Existem apenas Duas modalidades De curso A presencial E a distância Então nesse caso O ensino semipresencial Não é uma modalidade De curso Ele é aceito Apenas Como uma porcentagem Da carga horária Para cursos presenciais Ou a distância E aí ele pode vir Como disciplina Como atividade didática Módulo Ou até mesmo Uma unidade De ensino Aprendizagem Os cursos presenciais Podem oferecer Disciplinas Não presenciais Em uma quantidade Que não ultrapasse 20% Do tempo total Do curso Já os cursos A distância São obrigados A ter 20% De sua carga horária Em momentos presenciais Sobre a educação A distância Eu acredito Que não é mais Uma nova modalidade Porque a gente já tem Historicamente Nós já temos A questão Da aprendizagem Por cursos Através de correio E tal E as pessoas Nunca Conceituaram Esses cursos Como a educação A distância Agora se tornou Evidente Agora se tornou evidente Pela facilidade De uso Das tecnologias De móveis Digitais Então Nós temos Cursos Que cabem Podem ser Vistos Por exemplo Dentro de um De um celular Cursos Hoje Hoje é um novo caminho É um caminho Diferente Que a gente tem A percorrer Eu não acredito Que a gente Esteja fazendo Já esteja fazendo A educação A distância Com excelência A gente ainda está Usando A educação A distância Para fazer Coisas antigas É um curso Que requer Muita atenção E o que eu noto É que o futuro Está caminhando Para isso A gente precisa Entender E quebrar paradigmas Do que é tradicional Do que é convencional Então está sendo Totalmente diferente Para mim Essa experiência Está sendo Muito gratificante Não é fácil Porque a gente Tem que encontrar Tempo A questão da flexibilidade É um ponto Primordial Nessa relação Desse 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 Contato De aluno Com a Pós-graduação Eu achei que ia ser Alguma coisa Muito fácil Então seria Fazer uma boa Pós-graduação Num modelo Mais fácil Mais moderno Mais contemporâneo E mais fácil E na verdade Não foi É um modelo Realmente Futurístico Que a gente sabe Que já está acontecendo Aos pouquinhos Ele vai sendo implantado E eu acredito Que isso vai Quebrando os paradigmas E vai acontecendo A educação profissional Ser um pouco Colocada de lado Nesse sentido Mas percebi O quanto é difícil O quanto você tem Que se Além de se expor Mais Você tem que realmente Estudar muito mais Então eu me peguei Estudando mais Lendo muito mais E tendo que ter Uma certa Continuidade No que diz respeito Ao estudo E aí a gente tem Uma série de desafios Diante de nós Nós temos que Conseguir abandonar O tradicional Conseguir abandonar Algumas práticas Que têm-se Apesar do discurso Sócio-interacionista Apesar de O governo federal Traçar Por exemplo Perfis De conduta Em sala de aula Parâmetros Curriculares Serem todos Voltados Para a prática Sócio-interacionista A gente sabe Que na realidade Isso não ocorre Para mim O grande desafio Da EAD Hoje É conseguir Se libertar Desse modelo Tradicional De ensino E aí A gente tem Uma série De outras Outras coisas Que vem a reboque Como por exemplo A fantasia O folclore De que Quem estuda Na EAD Estuda pouco Porque estuda em casa Porque Ou no trabalho Ou no ID E a gente sabe Que não é verdade A primeira Primeiro contato Que eu tenho Com meus alunos É de me dizer Sempre a mesma coisa Professor Eu nunca li tanto Na minha vida Eu fiz uma graduação Eu fiz uma outra Pós Presencial Mas na EAD Eu nunca li tanto Na minha vida Eu acredito que As grandes vantagens Da EAD São essas A flexibilidade A questão da adaptação Ao seu horário Ao seu A sua realidade E o contato direto A aprendizagem colaborativa Acontece melhor Eu acho que Essa diferença Entre o ensino Tecnológico E o ensino Dentro do sistema Universitário O ensino Como um dos três Pilares Da educação Ele tende A Contribuir Num melhor discernimento Nem todo mundo Tem a vocação O desejo E até mesmo Não podemos Ter a coragem De dizer Os requisitos Necessários Para a vida Acadêmica Universitária Então isso Não é diminuir Ninguém Pode ser que a pessoa Fazendo um curso Tecnológico O ensino superior Até É a lei Ele seja um excelente Profissional Mas só que a vocação Da universidade Não é só Formar profissionais De qualidade É também Inovar E aí precisa Pesquisa E é também Assumir a responsabilidade Social Da vida Acadêmica Que é a extensão Então eu acho Que em primeiro momento Isso pode ajudar A tirar as pessoas De um complexo De não ter um nível Superior Só que o nível superior Para uns Vai ser Em vista De uma profissão E para outros Vai ser também Em vista De uma inovação De uma pesquisa Ou de um compromisso Social Então nesse termo O perfil Vai se delinear Também como Possibilidade De opções Ninguém vai se sentir Ah eu tenho Que fazer Universidade Não Você tem que ter Um nível superior Se quiser ser Um profissional qualificado Agora você pode fazer Um curso de nível superior Que não responda A todas as qualidades Da vida acadêmica Universitária E isso Não tem uma Não vai ter Nenhuma Consequência Nem do ponto de vista Do status social E nem do nível salarial Então são questões Diferentes E aí nós vamos ter Na universidade Ou se aproximando Da universidade Da pesquisa Ou da extensão Pessoas vocacionadas Para isso O que vai ser Extremamente Interessante As pessoas Não vão fazer Universidade Porque se não tiver Um nível superior Não vão ter Um bom emprego Então essa Pergunta Pela boa profissão Pela profissionalização Pela qualificação profissional Ela pode ser respondida De outras maneiras Mas uma sociedade Democrática Uma sociedade Do conhecimento Uma sociedade Que precisa Se repensar Constantemente Ela vai precisar De inovação Inovação Da sociedade No controle social E tudo mais E isso eu acho Que a extensão Só tem a ganhar Nos próximos Nos próximos anos Porque aquilo Que parecia ser Uma realidade De país do terceiro mundo Hoje Não se pode mais dizer isso Com a necessidade Da extensão Nos países Mais desenvolvidos Se faz Patente Agora É preciso Que as grandes universidades Que tem uma reputação Já consolidada Elas possam descobrir Que elas Têm Uma terceira dimensão Que elas nunca exploraram Que deveria Entrar no conceito Universitário É isso que eu chamo Da contribuição brasileira O conceito De curso E de aula Mudaram Hoje Entendemos por aula Um espaço E um tempo Determinados Mas esse tempo E esse espaço Cada vez mais Serão flexíveis O professor Continuará dando aula Mas vai enriquecer Esse processo Com possibilidades Que as tecnologias Proporcionam Por exemplo Receber E responder Mensagens Dos alunos Criar listas Para discussão Alimentar debates Com textos E pesquisas Páginas Da internet Até mesmo Fora do horário Da aula Há uma possibilidade Cada vez mais Acentuada De estarmos Todos presentes Em muitos tempos E espaços Diferentes Assim Tanto professores Quanto alunos Estarão sempre motivados Entendendo Aula Como pesquisa E intercâmbio Nesse processo O papel do professor Vem sendo redimensionado E cada vez mais Ele se torna Um supervisor Um animador Um incentivador Dos alunos Na estigante aventura Do conhecimento José Manuel Mourão Enseco 4 20 21 22 22 21 22 22 23 22 23 25 28 25